Mas devia ser. Ah, então, hoje a gente sentava-se aqui. Ganhava ninguém. Ganhava ninguém de férias hoje. Olha... Eu não sei como é que saias aqui, mas pronto. Para a próxima, para a próxima, vou combinar essa técnica. Não, não vale a pena porque você passe embora. Não, a ver se é bom para ele.